Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver o movimento oblíquo. Vai ser bem tranquilo, mas eu vou ter que retomar aqueles vetores que a gente viu lá na primeira aula de introdução. Mas está tudo bem, vamos com calma. Bom, o que é o movimento oblíquo? O movimento oblíquo é esse movimento que é em forma de parábola. E ele vai ter componentes tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui, no caso, está indo para cima e para o lado. E aí, esses componentes vão fazer essa parábola aqui. Simplesinho até agora. Agora, a gente vai ver o lançamento oblíquo, que é um dos movimentos. A trajetória parabólica, como eu já disse, ele sobe e depois desce. E o movimento é resultante das componentes X e Y. Tá, ok. Então, em X, o movimento vai ser uniforme, a velocidade é constante. E em Y, vai ser uniformemente variado, porque vai ser exatamente igual ao lançamento vertical, aquele que subia e descia, igualzinho, com a severação igual a G. Aqui, a gente tem a esquematização desse movimento decomposto nos vetores. Aqui está a resultante, lá que a gente falou. E ele vai se mover nessa direção. Aqui, é um MU, sempre igualzinho. Sempre igualzinho. E aqui, é um MUV igual ao lançamento vertical. Aqui está diminuindo, chega a zero. Aí, vai aumentando mais para baixo, né? Enfim, tá. Aí, eu coloquei aqui, só para a gente relembrar mesmo, como que acha esses componentes aqui, desse vetor que a gente vai usar. Então, só olhem, lembrem, exatamente. E a soma de vetores também, que vai ser a mesma. E lembrando que, se você quiser calcular o módulo desse vetor resultante dessa soma, você vai ter que fazer a raiz quadrada desse A mais C ao quadrado mais B mais D ao quadrado. Bom, continuando. Agora, o alcance desse movimento. O que é o alcance? O alcance vai ser igual ao deslocamento em X, né? Ele vai fazer essa parábola aqui, ó. Quanto ele andou aqui, entendeu? Aqui, ó. Esse aqui é o alcance. Bom. Então, para a gente encontrar, a gente vai precisar da velocidade em X, que é o MU, né? E o tempo total do movimento. Para a gente achar o ΔS lá, que a gente sempre fez, do V igual a ΔS sobre ΔT. Bom. O tempo total do movimento vai ser determinado como? Ele vai ser determinado que nem o movimento vertical. A gente vai pegar a componente em Y e vai fazer como se fosse um movimento vertical, só de subida e descida. E aí, a gente vai chegar aqui nessa expressãozinha, que vai ser o A igual ao V vezes o T, né? Esse V em X, esse T é o tempo total do movimento. Ó, nessa expressão, você vê que o alcance é igual ao ΔS. E a gente vai ver a explicação também de por que que quando o ângulo é de 45 graus, o alcance vai ser maior. Continuando. Bom, então, aqui, ó. Para achar o alcance, né, no movimento oblíquo. Essa fórmula aqui final, você não precisa decorar, porque é basicamente essa daqui aplicada aos vetores que a gente está usando. Mas, enfim, tá. A gente vai ter que a aceleração é igual ao V sobre o T, e a componente em Y, né, vai ser essa. Esse zero aqui está errado, mas, enfim, a componente em Y é essa daí. Ah, não, tá certo. É o Vy₀ inicial, desculpa. Então, a aceleração é igual à gravidade. A velocidade que a gente quer vai ser igual ao Vy₀ para achar o T. Por que que a gente está usando o Vy₀? Porque para achar o T, a gente precisa do movimento lá, vertical, do lançamento vertical. E ele é o componente, né, na vertical. Tanto que a gente está usando o G, que é a aceleração que a gente vai achar. Bom, então, a gente vai achar que o T vai ser igual ao Vy₀ sobre o G. O tempo total é esse tempo vezes 2, porque esse tempo aqui é só de subida, e a gente tem que ter o tempo de descida também. Então, a gente vai fazer ele vezes 2, e vai achar que o tempo total é 2 vezes o Vy₀ sobre G. Substituindo o Vy₀ sobre V₀ vezes seno de θ, que é o seno do... O seno aqui, que a gente sempre usa, esse seno que está aqui, alfa ou beta aqui, no caso, do Y, né? O θ, ali no caso, então, é o ângulo entre o Vy e o V. O eixo Y e o nosso vetorzinho de velocidade. Então, a gente vai chegar aqui, o tempo total, né? É o V₀ vezes seno de θ sobre G. Aí, a gente vai substituir aqui. Lembrando que a gente vai querer o Vx, porque agora a gente quer o ΔS. Então, o alcance vai ser igual ao Vx vezes o tempo total. Aí, substituindo o Vx pelo V₀ cosseno de θ, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, vezes 2 vezes seno de G. Esse 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é uma entidade trigonométrica que a gente vai conseguir substituir por seno de 2θ. Então, o alcance total vai ser igual a V₀² seno de 2θ sobre G. Ah, explicação de por que o ângulo de 45 graus é o melhor para alcançar o maior alcance. Porque aqui, o seno de 2θ. Para essa expressão atingir o seu máximo, esse seno tem que atingir o seu máximo. E o máximo do seno é sempre 1. Então, o seno de 1 é o quê? De 90. Então, o seno de 90 tem que ser igual ao seno de 2θ. Logo, o θ tem que ser igual a 45, né? 90 sobre 2. E daí, ali vai dar 1 e essa expressão vai atingir o máximo que ela pode atingir. Continuando. Agora, o lançamento horizontal. O lançamento horizontal é só quando você rola uma bolinha aqui sobre a mesa e ela cai assim. E é como se fosse metade, né? Do nosso movimento oblíquo, do nosso lançamento oblíquo. Porque... Só que sem o... Velocidade inicial em y. Bom. Aqui, ó. O vy é igual a zero, né? O vy é zero, porque daí a gravidade vai atuar e vai aumentar isso no caso. E a altura zero a gente vai considerar como zero também. E aí, a gente vai substituindo lá naquela formulinha da posição que a gente tinha do mv. Aqui, o s, que é o total que ele vai andar, o ponto final é h. O s zero é zero, porque a gente definiu aqui. O v zero vai ser, né? O vy zero. E a aceleração vai ser a gravidade. E a gente vai chegar nisso daqui. A gente vai isolar o tempo e vai ter que o tempo no lançamento... Não, desculpa. No lançamento horizontal é de raiz quadrada de 2g sobre h. Bom, o v de zero, que vai ser a velocidade inicial do movimento, ela vai ser igual à velocidade no componente x. Então, assim, a velocidade... Como não tem velocidade no componente y inicial, a velocidade, a resultante, vai ser só em vx zero. E o alcance, você vai colocar naquela formulinha de v vezes o t, e você vai chegar que o a é igual ao v zero raiz de g2 sobre h. E é só isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa se eu estava muito enrolada aqui. Eu estou um pouco nervosa, mas está tudo bem. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, bons estudos de qualquer jeito e até a próxima!